Todinho de azul, o Alexandre Ribeiro, calção vermelho para o Alexandre Cacareco. Também é uma luta que poderia, é um confronto que poderia acontecer na final, né? Com certeza. Amanhã nós teremos as finais das categorias e teremos a categoria absoluta. Quem que é o melhor lutador de Submission Fight do Mundo, Ricardo Arona ou Marquer. O Marquer já venceu o Arona, hein? Já venceu. Tênis de Roland Garros para você a partir do dia 26 com cobertura total direto de Paris. Vamos torcer para o nosso manézinho, né? A fase não está boa. Vamos torcer para o Guga. Ele que é o rei lá de Roland Garros. Puxando é um pouco mais alto do que o Cacareco. O Cacareco tem mais massa muscular do que o Xande. O Cacareco precisa de calção vermelho. O Cacareco é um pouco mais baixo também, né? Olha, é um bom ataque de Xande. Você, amigo, acompanhando o Abu Dhabi 2003. Passou no vazio agora o Xande. Tentou puxar para a guarda. Olha o braço. Olha o braço. Foi para o pé, hein? Foi para o pé. Saiu do braço. Foi para o pé. Bateu. Bateu o Xande. Vence o Cacareco. Fantástica vitória, hein? Ele foi para o braço. Escorregou do braço. Já caiu na perna. O Xande tem ele aí. Ele não está com dor, não. Ele está assim, se lamentando. Tentando. Tentando.